Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br Aleluia, dê uma glória a Deus aí bem alto, aleluia, dá mais um abraço irmão que está perto de você, diga, Deus vai falar contigo hoje, o Senhor vai te visitar, Ele te ama, que bom que você está aqui, aleluia. Antes de sentar, estenda suas duas mãos para o céu, vamos fazer nossa declaração de fé, em sinal de rendição total a Jesus Cristo. Antes de estudarmos a palavra, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus. Eu abro meu coração, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, eu creio que Deus vai ministrar aos nossos corações hoje. Queria que acendessem as luzes aqui embaixo, para a gente poder acompanhar juntos a palavra do Senhor. Eu queria fazer um desafio antes de começar a pregar, queria pedir ajuda. Na verdade, nós temos uma missionária nossa que trabalha no Parolim, e ela está passando por um momento difícil, o seu pai teve um AVC, e agora esses dias recebeu alta. E ela está o recebendo em casa, mas não tem colchão, é uma mulher muito simples, uma irmã muito simples. Não tem colchão de solteiro para cuidar do pai, a casa está com um monte de entrada de ar, vamos dizer assim, né? Ela precisa de ajuda, e eu queria pedir, quem sabe tem alguém que tem um colchão aí sobrando, se você quiser nos ajudar, abençoar essa irmã e o pai que está doente. No final do culto, o Theo, fica de pé aqui, o Theo conhece? Então, procura o Theo, ele vai estar aqui na frente, se tiver o colchão ou madeira. A gente vai lá fazer um reparo, eu sei que tem uma galera que faz essas reformas, se quiserem ajudar, Tiago, tá? A gente quer ajeitar lá a casa da missionária, e nesse tempo que ela está vivendo difícil aí, pedir a graça e intervenção de Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe, então se você tiver como ajudar, procura a gente lá, que vai ser um tempo especial. Outro desafio, não esqueçam, dia 13 de maio, é aniversário da nossa igreja, né? Dá parabéns aí para quem está do seu lado. Isso, estamos fazendo, eu nem sei quantos anos mais, é 104 agora? 104 anos, ah, 3? Opa, eu dei uma a mais aqui, perdão. 104 anos de igreja e 3, perdão, estou adiantando as idades aqui, né? 103 anos de idade, a nossa igreja, e nós vamos ter um grande culto aqui de celebração, que é o Avalanche, é um culto evangelístico, vai ser no sábado aqui. Então convide alguém, a gente vai estar recebendo o Coral da Cristolândia. Quem conhece o Coral da Cristolândia, trabalha lá na Cracolândia, é bênção. Então vem aqui, traga, a gente vai ouvir os testemunhos, vai cantar junto e vai celebrar, vai ser um culto lindo, evangelístico, traga alguém. Eu tenho certeza que a maior maneira de celebrarmos o aniversário da igreja é através de salvação de vidas. Onde tem salvação, a Bíblia diz que o céu se alegra, eu creio que nesse dia vai haver salvação, e vai ser um tempo de alegria entre nós. Então marca na tua agenda e participa com a gente. Quem trouxe Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 16, versículo 4 a 10. Êxodo, capítulo 16, versículo 4 a 10. Quem achou, diga amém. Êxodo é fácil, né? O segundo livro da Bíblia não tem muito erro. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente aí o telão, ou pega a cola com o irmão que está pertinho aí. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover, pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Enquanto o Senhor ouviu as nossas murmurações, com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disso Moisés e Arão dizem a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 31 no final. O povo de Israel chamou Maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Estamos numa campanha de 40 dias em missão. Quem está acompanhando aí a campanha, está lendo o livro, deixa eu ver, levanta as duas mãos assim. Isso, tem bastante gente acompanhando. Eu não sei você, mas eu tenho sido muito ministrado pelas historinhas dos missionários, pelas devocionais diárias dos livrinhos. Cada história é linda. E se você não está acompanhando, pega o livro lá, acompanha, mesmo que seja o finalzinho, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E eu queria falar um pouco hoje sobre a provisão de Deus, sobre o pão que cai do céu, quando nós estamos em missão. E o título da mensagem de hoje é Chuva de Pão. Chuva de Pão. Eu não sei se alguém aqui já se sentiu em algum momento diante de um desafio maior do que você mesmo. uma visão que vai além das suas capacidades, das suas forças. Eu não sei quem já se sentiu assim. Alguém já se sentiu? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Essa semana eu estava me sentindo exatamente assim. Diante de desafios muito maiores do que eu. Eu quero contar para vocês um sonho de fé. No dia 29 de fevereiro, eu tirei essa foto que vai aparecer, acho que aqui. Vamos ver. Opa! Está vendo esse lugar aí? Não dá para ver, eu estou meio manchado aí, né? A foto. Mas é o estádio do Atlético, da Baixada. E não era dia de jogo. Eu, o Pedrinho, que está aqui, e o Maurinho, que trabalha lá no Atlético, nós fomos lá esse dia porque há mais ou menos três anos nós participamos de algo que chamamos Semana de Avivamento. É um movimento de unidade entre os pastores da juventude da cidade e nós temos há três anos nos reunindo para orar juntos, várias denominações, várias igrejas, e uma vez por ano nós tiramos uma semana para orar enquanto igreja juntos. segunda começa e termina no sábado as reuniões. Cada dia numa igreja, um pastor diferente que prega, em uma banda diferente, é um movimento de unidade da igreja evangélica. E nós combinamos, sempre termina esse movimento no sábado à noite, num grande culto, numa grande celebração em alguma igreja. E ano passado, conversando, entendemos que deveríamos terminar esse movimento de oração com um evento evangelístico. Em vez de fazer uma igreja, procurar um lugar para fazer esse grande movimento de fé. E aí começamos a procurar um ginásio, algum lugar que tivesse espaço para essa reunião. e eu fui aquele dia no Atlético, dia 29 de fevereiro, para ver a areninha. É um espaço que tem do lado da Baixada. É uma tenda que cabe 5 mil pessoas, mais ou menos, né? 5, 6 mil pessoas. A gente foi lá para ver o orçamento, como é que era, o que acontecia. E aí estava vendo, e quando eu estava indo embora, o Maurinho que trabalha lá, falou, Michel, vamos lá no campo. O que é dar uma passada no campo? Estava eu e o Pedrinho, a gente, lógico, somos atleticanos ainda, vamos embora. E aí, ele nos convidou, e fomos no vestiário, tal, e antes de entrar no campo, o Maurinho foi numa sala de som, falou, peraí, pastor, ele ligou toda a iluminação, tem um LED assim no anel de cima do estádio, ele ligou o LED, e depois ligou o som do estádio, peraí que eu vou colocar o som da torcida, eu não sabia quem é esse. e de repente começou aquele barulho assim, uma galera. E aí, nós começamos a subir a escadinha que estava no campo, e quando a gente estava subindo a escadinha, que eu entrei no campo, aquele som parece que, naquele momento, os meus olhos de fé se abriram, eu fiquei imaginando, estava vazio o lugar, mas fiquei imaginando aquele lugar cheio de pessoas, de jovens, de irmãos da fé, a igreja de Jesus na cidade, e não é dia de jogo, não torcendo para ninguém, a gente declarando que Jesus é Senhor dessa cidade. Fiquei imaginando, o pessoal declarando, Jesus, 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 aquela torcida para ele. E aí, nós estávamos no campo, e aí eu falei para os meninos, vamos orar então, a gente foi debaixo do gol. Falei, Senhor, se o Senhor tem algo, isso é um sonho que é do teu coração, e o Senhor quer nos dar esse lugar para a gente fazer um culto aqui, Senhor, a gente não vai fazer força, a gente não vai fazer nada, abre as portas desse lugar para nós. oramos assim, aí depois eu pedi para o Pedro tirar aquela foto, a gente falou, já pisamos, Deus vai fazer, a terra é dele, né, e aí para mim a surpresa, menos de um mês depois, agora no mês de março, nós recebemos uma notícia, um pastor, falou com o secretário, de esportes da cidade, entraram em contrato lá com a bachada, resumindo a história, nos cederam o estádio do Atlético, para fazer um culto, dia 29 de julho, deste ano agora, 2017, nós vamos fazer uma grande celebração, um grande culto, com toda a igreja do Senhor Jesus, nessa cidade, você está convidado, dia 29 de julho, um grande movimento evangelístico, vai acontecer naquele estádio, e você é nosso convidado, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, quem vai estar lá, deixa eu ver, Glória a Deus, dá vontade de começar a Ola, já hoje aqui assim, né, até vou filmar, para a gente treinar, quando a gente chegar lá, Ola, podia fazer mesmo hoje, vamos fazer? Começa aqui na primeira fila, já, pela fé, né, auto-profético já, começa levantando do Tiago, aqui ó, e daí vai para trás, beleza? Vou contar até três, um, dois, três, vai, uh! Mas está muito ruim essa Ola, está horrível, se no dia, ah, tem que ser, tem muito coxa branca aqui, é verdade, estão boicotando a Ola, as coxas, mas gente, evangelismo a gente não faz no alto da glória, é no caldeirão do diabo mesmo, evangelismo é lá, com certeza, cada um vai levar dez, vai ser um movimento de fé, e nós vamos estar celebrando Jesus naquele dia, esse é um sonho de infância, Deus deu de presente, e aí essa semana, a gente teve a liberação, o Lucas começou a me ajudar lá, está indo atrás da estrutura, foi lá negociar, porque o aluguel gente, de um estádio, a negociação, para começar a falar, é para cima de um milhão de reais, nós ganhamos um milhão de reais, louvado seja Deus por isso, você pode aplaudir Jesus? aplausos, mas, tem vários custos, se você abrir o estádio, você tem custos que você não imagina, é segurança, é limpeza, é não sei o que, no gramado, é luz, e aí essa semana, a gente recebeu, uma previsão de orçamento, e já estava em 370 mil, só de estrutura, sem marketing, sem nada, e aí eu comecei, eu estava cheio de fé, e continuo cheio de fé, mas quando começaram a chegar os números, eu falei, meu Deus, esse negócio vai custar mais de meio milhão, de onde que eu vou levantar essa grana? mesmo que a gente venda convite a 10 reais, que é um valor simbólico, você levar teu amigo, o visitante não paga nada, você vai levar ele em nome de Jesus, paga para ele, leva, vemos que cobre, se eu levar 40 mil pessoas, encher o estádio, não paga toda a conta, eu falei, e Jesus, e agora? e o dinheiro? e outra? como mobilizar 40 mil pessoas? sem grana para fazer um marketing, como conectar esse mundo de igreja na cidade? sabe quando você vê um desafio que é muito maior do que você? e aí eu tive que ir no conselho da igreja pedir liberação, eles falaram, isso daí é prejuízo, aí o meu pai olhou para mim, a gente racha com o outro, e aí essa noite passada, esses dias da semana, eu estava angustiado, eu estou vendo com os olhos da fé o estádio cheio, mas eu não sei, é assim com a gente, quando começam a vir os desafios, as dificuldades, eu não sei você, mas eu vou me achegar e procurar o Senhor, falei, Deus, o Senhor deu lugar, e agora? e aí eu fui orar, e pedir que Deus me visitasse, eu tenho um devocional que chama, vim de amados meus, quem conhece esse devocionário? é uma benção, se não tem, compra, vale a pena, e eu pedi, Senhor, usa esse devocional para falar comigo, e abri o livrinho, caiu, uma devocional que chamava chuva, eu vou ler para vocês, eu sei que esse sermão está um pouco diferente, é quase um testemunho, mas, também é benção, caiu no texto que dizia assim, filho meu, amo você tanto, vá até os montes, e olhe, eis que a chuva está chegando, a estiagem já passou, e o som da chuva se aproxima, sim, mandarei chuvas de benção, sobre o coração do meu povo sedento, porque antes mesmo de clamarem, já preparei resposta, e enquanto estão me buscando, me achegarei a eles, aleluia, quando terminei de ler o texto, senti claramente o Espírito falando, eu vou derramar uma chuva de benção sobre vocês, aí começou a arder no meu coração, o texto da palavra, êxodo 16, versículo 4, que dizia assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a poção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não, Deus estava me prometendo, que pão iria cair dos céus, a provisão, o maná de Deus, e eu não sei se você sabe o que significa maná, maná significa, o que é isso, o que é isso, e é uma expressão de espanto do povo de Deus, quando eles veem pão caindo do céu, eles vão dizer, o que é isso, que Deus é esse, que faz até pão cair do céu, queridos, eu vim te convidar essa noite, para junto comigo experimentar, nos próximos dias, pão cair do céu sobre a sua vida, eu creio, nos próximos dias, Deus vai abrir o céu sobre nós, a presença do Senhor vai vir, vamos experimentar o sobrenatural, numa caminhada de fé juntos, o povo de Deus vai se levantar nessa cidade, numa só voz, num só som, dizendo, Jesus é o Senhor de Curitiba, Ele é a mudança, Ele é a resposta, essa noite eu vim te convidar, a declarar, que pão vai cair do céu, maná vai cair do céu, sobre a nossa geração, sobre o nosso tempo nesses dias, você está diante de grandes desafios, você está diante de uma missão, e de uma visão, que parece maior do que você mesmo, deixa eu lhe dizer algo, quem pode parar o povo de Deus, o que pode parar, pessoas que andam por sobre as águas, o que pode parar, gente que marcha, para dentro de um mar fechado, o que pode parar o povo de Deus, quem pode parar, aqueles que veem gigantes caindo, muralhas ruindo, quem pode parar, aqueles que viram a saça queimando, sem se consumir, quem pode parar, aqueles que subiram, a montanha do Senhor, e viram a sua glória, quem pode parar, aqueles que experimentaram, maná, a provisão do céu, provaram do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós, diga para o irmão, que está do seu lado, ninguém pode te parar, se Deus é por nós, quem será contra nós, vamos repetir todos juntos, se Deus é por nós, quem será contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, eu vim dizer que pão vai cair do céu, sobre a sua casa, pão vai cair do céu, sobre o teu ministério, pão vai cair do céu, nos próximos dias, até nos encontrarmos, naquele estádio, completamente lotado, eu já posso ver, eu já posso ver, o povo cantando, e celebrando a Jesus Cristo, eu já posso ver, com os olhos da fé, pessoas, milhares de pessoas, indo a frente, se cometendo naquela noite, eu já posso enxergar, com os olhos da fé, o que Deus vai fazer, na nossa cidade, pão vai cair do céu, hoje eu queria estudar, com você, como que a gente pode, se lançar na missão de Deus, como que a gente pode, se entregar a uma visão, maior do que nós mesmos, e sermos bem sucedidos, hoje eu queria, entender esse texto, entender o que, que o maná, representa, para nós, quantos querem aprender, junto comigo, levantem as mãos, o que que o maná, representa, primeira lição, o maná, representa, aqui nesse texto, em primeiro lugar, uma resposta, a murmuração, e a incredulidade, o versículo 2 e 3, diz, no deserto, toda a comunidade de Israel, reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhes os israelitas, quem dera, a mão do Senhor, nos tivesse matado, no Egito, lá nós, nos sentávamos, ao redor das panelas, de carne, e comíamos, pão a vontade, mas vocês, nos trouxeram, a este deserto, para morrer de fome, toda esta multidão, só um minutinho, Silvio, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, perdão gente, eu já estava suando, eu não posso pregar de jaqueta, de nada, que eu sujo demais, obrigado meu amor, uma salva de pós, para minha mulher, linda, obrigado, primeira lição, o maná, representa, uma resposta, a murmuração, quando nos entregamos, a uma visão, de Deus, a uma missão, que o Senhor, nos entregou, nos concedeu, normalmente, vamos encontrar, oposição, e oposição, de todos os tipos, oposição espiritual, mas, oposição, daqueles, que não entendem, que não compreendem, a visão, que acham, que é maluquice, doideiro, vão haver, críticas, reclamações, e murmurações, principalmente, diante dos desafios, e era exatamente isso, que estava acontecendo, com Moisés, e Arão, Deus havia dado, uma visão, tremenda, e poderosa, para eles, para que eles, fossem a terra do Egito, e levassem embora, o povo de escravos, e os conduzissem, a terra prometida, uma terra, que mana leite e mel, essa era a visão, e eles estavam fazendo, o que o Senhor, lhes havia mandado fazer, conduzindo o povo, nessa direção, mas, quando eles chegaram, no deserto, começou a bater a fome, e quando bate fome, eu não sei como é, na sua casa, mas, quando eu estou com fome, eu fico desesperado, é aquela angústia, né, você fica até, meio nervoso, quando vai passando, muito do horário, você vai ficando, meio angustiado, você pode imaginar, um milhão de pessoas, pessoas, no meio do deserto, filho chorando, porque está com fome, a mulher angustiada, o marido já, com dor de cabeça, porque não come há algum tempo, e olhando para o lado, e pensando, o que nós vamos comer, nesse lugar, você pode imaginar, o desespero, estamos no meio do deserto, não tem nada aqui, e aí, diante desse desafio, e da visão do deserto, da visão, do que, está realmente, diante de nós, sem, uma, uma dimensão espiritual, aquele povo todo, vai, e começa a murmurar, a reclamar, e eu creio, que eles não foram, muito queridos, nessa reclamação, com Moisés e Guarana, eu não imagino, assim, o grande educação, olha, meu filho está com fome, a Bíblia diz, não, eles chegaram, chegando mesmo, olha, a gente está aqui, no meio do deserto, lá no Egito, a gente estava comendo, carne e pão, à vontade, vocês nos trouxeram aqui, para morrer de fome, que grande oposição, mas sabe o que me impressiona, na vida de Moisés, é que ele não dá, uma resposta calorada, aquela gente, num ímpeto de ira, ele não perde, a razão, ele não fala, boas verdades, aquele homem, vai para a presença, de Deus, e enquanto ele está, orando, ele recebe, uma palavra do Senhor, amanhã, pão vai cair, do céu, no meio do deserto, e eu vou responder, a murmuração, do meu povo, reúne o povo, e diz que, eles vão ver, a minha glória, quando ele reúne, o povo, Deus vem, e ele se manifesta, e a palavra do Senhor, é revelada, pão, vai cair, do céu, sabe o que eu aprendo, o que me autoriza, o que autentica, o meu chamado, o meu ministério, os passos que eu dou, não sou eu, não é a minha habilidade, lidar com as pessoas, o próprio Deus, que faz isso, quando ele abre, os céus, e pão, cai, de maneira milagrosa, é como se ele dissesse, a todos, isso é meu servo, eu estou autenticando, eu estou respondendo, a murmuração, de vocês, as críticas, diante dos desafios, você provavelmente, vai encontrar críticas, pessoas que não entendem, que falam, que não compreendem, mas hoje, eu vim dizer para você, pão vai cair do céu, sobre a sua vida, nos próximos dias, em nome de Jesus, quantos creem nisso, aleluia, quando estávamos organizando, as coisas para o culto, teve uma reunião, o Lucas estava comigo, e um pastor falou assim, como é que vai ser, quem que vocês vão trazer, vai ter uma banda famosa, um pregador famoso, quem vai ser, eu falei, não sei, pode ser que tenha, mas mesmo que tiveram, nós tínhamos conversado, somos um grupo ali, de quase 30 pastores, esse núcleo, está organizando evento, mesmo que tenha, nós tomamos uma decisão, de não promover, o nome de ninguém, a ideia não é, trazer a banda da Wilson, e encher o estádio, porque uma banda famosa, está vindo aqui, nós vamos só promover, o nome de Jesus, você vai saber no dia, que vai acontecer lá, porque não é um movimento, atrás de celebridade, isso daqui, a única celebridade, que vai ser exaltada, no dia 29 de julho, é Jesus Cristo, filho de Deus, e esse é o movimento, das igrejas, dessa cidade, dizendo, nós somos o povo de Deus, em Curitiba, viemos marchar, viemos cantar, viemos adorar, e sabe o que eu acho, que vai acontecer, enquanto estivermos cantando ali, não importa quem está dirigindo, não importa quem está falando, enquanto estivermos ali, cantando os louvores ao Senhor, a glória de Jesus, vai se manifestar, entre nós, ele vai vir, ele estará, naquele dia, se perguntarem para você, quem vai estar no estádio, dia 29, você diga assim, Jesus Cristo, vivo e ressurreto, vai estar lá, o povo de Deus, chega, nós vivemos uma era, que a igreja, tem se corrompido, esse mundo gospel, tem se vendido, as igrejas, é culto de jovem, que eu vou pregar, nos congressos, só enche quando vai, o fulaninho famoso, aí você vai, na semana seguinte, não tem ninguém na igreja, isso não é evangelho, a gente não está correndo, atrás de pessoas, tem uma palavra, que é viva e verdadeira, eu nunca trago, muita gente famosa, que não é por causa disso, tem gente famosa, que é bênção gente, não tem problema, pode vir também, tá, mas o foco não é esse, é cada sábado, cada culto, cada vez que nos reunimos, Jesus vai estar aqui, por isso vai ser tremendo, quantos creem nisso, passou, não vai ter ninguém conhecido, vai ter gente, provavelmente, mas você vai estar lá, por quê? Porque Jesus vai estar naquele lugar, amém? Quando eu falei isso, o pastor falou, não vai ter meia dúzia de gato pingado, eu falei, pode ser que o pastor esteja certo, não, não sei o que vai acontecer, mas quem estiver naquele lugar, vai ver a glória de Deus, naquele dia, quantos creem nisso? Eu não vou abrir mão, da visão que Deus me deu, pode parecer loucura, vai vir, crítica, vai haver murmuração, Deus deu uma visão, vamos embora, em nome de Jesus, quem está comigo nessa, levanta a mão e não, glória a Deus, você pode imaginar, Marte Lutequim, quando Deus deu a visão para ele, olha que doideira, como que a gente vai acabar, com a segregação racial, nos Estados Unidos, a gente vai fazer um movimento, que não é violento, não vamos usar as forças, a gente vai ministrar, amor de Jesus, na vida das pessoas, chamaram ele de louco, os movimentos mais radicais, chamaram aquele cara de maluco, e aí sabe o que eles faziam, eles faziam as passeatas, as pessoas xingando, cuspindo, batendo, e eles sem revidar, continuavam caminhando, Deus vai trazer vitória, enquanto nós marchamos, ele me deu essa visão, não é através da violência, não é através da força, e ele machando, foi preso inúmeras vezes, as pessoas que participavam, daquele movimento, sofreram tanto, mas a televisão estava filmando tudo, e o coração do povo, começou a se quebrantar, um dia uma senhora, chamada Rosa Parkes, uma costureira negra, estava no ônibus, sentado, e naquele tempo de segregação, tinha uma plaquinha, que dividia o ônibus, color, as pessoas de cor, assim chamadas, ficavam numa região, podiam sentar ali, os brancos em outra, o ônibus foi enchendo, entraram brancos, e começaram a ficar de pé, o motorista do ônibus, não teve dúvida, parou o ônibus, pegou a plaquinha, e colocou, uma fileira para trás, da onde Rosa Parkes, estava sentado, os negros que estavam, do lado dela, levantaram, se sentaram, e ela disse, eu não vou levantar daqui, eu não saio desse lugar, o motorista, continuou enfrentando, e falou, eu vou chamar a polícia, pode chamar, chamaram a polícia, e ela foi presa, no outro dia, os líderes do movimento, começam a se articular, e começa um movimento, de boicote dos ônibus, naquela época, eram empresas privadas, que faziam esse serviço, você pode imaginar, a grande maioria das pessoas, que usavam ônibus, eram negros, durante 386 dias, os negros, não usaram os ônibus, nos Estados Unidos, 386 dias, eles não bateram em ninguém, eles não fizeram nada, eles simplesmente, marchavam do trabalho, para casa, andavam muito, um dia, o jornalista, chegou, a uma mulher, idosa, que andava, com grande dificuldade, do trabalho, para casa, aquele homem, perguntou a ela, por que que você, não entra dentro de um ônibus, o jornalista, ela disse, eu estou andando, pelos meus filhos, eu estou andando, pelos meus netos, eu estou andando, para ver uma América livre, que visão, um ano depois, saiu uma lei, nos Estados Unidos, proibindo, a segregação racial, dentro dos ônibus, naquele lugar, Martin Luther King, era um dos líderes, que tinha reticulado, esse movimento, da não violência, foi criticado, por tantos, entregou a vida, por uma visão, maior do que ele, mas o último presidente, dos Estados Unidos, era um negro, porque, teve gente, que foi capaz, de se lançar, diante de uma visão, de Deus, eu quero dizer para você, vai haver críticas, vão haver murmurações, os desafios, são enormes, mas, deixa eu dizer algo, para você, pão, vai cair, do céu, se a visão, que você se entregar, for de Deus, isso vai acontecer, Deus, vai responder, as críticas, e as murmurações, dos outros, porque, é ele, quem nos autoriza, quantos creem nisso? Segunda lição, Maná, representa a resposta, de Deus, as críticas, e murmurações, mas, Maná, representa também, o milagre, da provisão, o versículo 4, diz, disse porém, o Senhor, a Moisés, quase falei, Moshe aqui, Jesus, disse porém, o Senhor, a Moisés, eu lhes farei, chover, pão do céu, o Maná, também, representa, provisão, milagrosa, de Deus, quando, nos entregamos, a missão, que Ele estabeleceu, para nós, os desafios, virão, a cada dia, mas, quando tivermos, coragem, depositarmos, a nossa confiança, no Senhor, vamos, experimentar, milagres, de Deus, hoje, eu vim, declarar, pela fé, que, um milagre, da provisão, de Deus, vai alcançar, a tua vida, eu creio, se você, se entregar, a missão, que Deus te deu, isso vai acontecer, quando, estamos, entregues, completamente, aquilo, que o Senhor, estabeleceu, para nós, Ele, nos sustenta, cuida das coisas, de Deus, que Ele vai cuidar, de você, quantos creem assim, eu creio, existem vários, exemplos, na Bíblia, mas, um que eu gosto, muito, é de Elias, o Senhor, dá uma missão, tremendamente, difícil, para Elias, o Senhor, disse para Elias, um dia, filho, vai até o rei, Acabe, e o confronta, aponta o pecado dele, e aí Elias, faz o que o Senhor manda, e diz, Acabe, por causa da sua idolatria, durante, três anos e meio, não vai chover, na casa de Israel, por causa do teu pecado, da tua idolatria, não vai chover, três anos e meio, e aí, ele sai, o rei, o rei, começa a o perseguir, e ele, vai se esconder, dirigido por Deus, num riacho, num lugar chamado, querite, enquanto ele estava ali, naquele riacho, a palavra de Deus, disse que tinha água, era um tempo de fome, perseguição, mas, Deus o sustentava, a provisão, caía do céu, o Senhor, primeiro, mandou os corvos, trazerem alimento, para Elias, eu não sei, quem conhece, o bichinho chamado, corvo, ele se alimenta, de carnice, é um pássaro ladrão, o corvo, você pode pesquisar, na internet, você vai ver, tem um coelhinho lá, ele vai lá e rouba comida, tem turista, ele vai lá e rouba comida, ele é um pássaro ladrão, Deus usa o pássaro, que come carnice, e é ladrão, para sustentar Elias, nesse tempo de perseguição, ele trazia comida, eu não sei, como é que era isso, depois, quando o riacho seca, Deus manda ele, a outra cidade, Sunem, e aí, quando ele chega ali, perdão, eu falei errado, Sarepta, Sunem é outra viúva, já estou confundindo, as viúvas da Bíblia, ele manda a cidade, Sarepta, e quando ele chega ali, Deus fala, olha, quem vai te sustentar agora, é uma viúva, gente, a viúva, você vai ler a Bíblia, era a pessoa, considerada a mais pobre, dentro do contexto de Israel, não existiam programas, para, como hoje, do governo, para sustentar uma mulher viúva, uma sociedade machista, a mulher, quando perdia o marido, se os filhos, não fossem crescidos, ela provavelmente, passaria fome, necessidade, é nesse contexto, que chega Elias, olha, Deus me mandou aqui, a senhora, pode fazer um, alguma comida, e aquela mulher, olha para ele, e diz, só estou eu e o meu filho, a gente tem, um pouco de azeite, e de farinha em casa, a gente vai comer, e depois morreremos, e ele diz, senhora, pode trazer pão, para mim, Deus me mandou aqui, e aquela mulher, tem coragem, de cuidar, daquele servo do Senhor, e a Bíblia diz, que quando, ela faz o pão, eles comem aquele dia, mas no dia seguinte, quando ela abre o armário, tinha farinha, e tinha azeite, e no outro dia, tinha farinha, e tinha azeite, e no outro dia, tinha farinha, e tinha azeite, porque todo dia, o milagre da provisão, chegava na sua casa, Elias foi provido por Deus, até mesmo, quando ele andava, perdido para o Ureb, desiludido, depois que fogo cai do céu, e o povo mesmo assim, não se arrepende, acaba e continua o perseguindo, ele está andando, e para no meio do deserto, querendo morrer, Deus manda os anjos, trazerem comida para ele, querido, sabe o que eu quero te dizer, quando nos entregamos, a uma visão, que vem da parte do Senhor, uma missão, que é de Deus, para nós, a provisão, milagrosa do Senhor, alcançará, as nossas vidas, se entrega a missão, se entrega a visão, que Deus te deu, ele vai te sustentar, ele vai poder, quantos creem nisso, eu creio, eu estava lendo, um livro, já faz tempo, e, e há muito tempo atrás, me impactou muito, o Senhor, o Senhor falou, comigo através desse livro, do Lori Cunningham, eu estava vendo o pessoal da Jocum, fé e finanças, quem já leu esse livrinho aqui, logo a primeira história do livro, o Lori Cunningham está na Nigéria, fazendo um trabalho missionário, hospedado por uma família de missionários, eles faziam um trabalho muito interessante, eles passavam filmes, nas aldeias, no interior da Nigéria, naquela época, não tinha cinema, imagina, no interior da Nigéria, sei lá que ano, era 1950 alguma coisa, 60 alguma coisa, não tinha nada disso, eles chegavam com a estrutura, quando eles passavam os filmes, vinha gente de tudo o que era country, ele falou que numa sessão, tinha 2 mil ouvintes, mas quando ele chegou no lugar, o missionário foi buscar em casa, e foi buscar no aeroporto, e eles começaram a andar pelas, estradas de terra da Nigéria, em determinado momento, o pneu do carro estoura, estoura, e aí o missionário fica sem graça, para o carro, desce, troca o pneu, ele viu que o missionário ficou abatido, e o outro, o que foi? Ele falou, olha, a gente infelizmente não vai poder continuar a viagem, tinha acabado de chegar, um pneu aqui, naquela época, era um, era, são outros valores, né, mas um pneu aqui custa muito caro, 45 dólares custa um pneu, e eu não tenho esse dinheiro, a gente vai ter que voltar, e não tem como continuar a viagem sem pneu, e aí naquele momento que ele disse isso, veio um sentimento nele, eu tenho dinheiro para pagar o pneu, só que o Lorde Cuniga tinha 48 dólares, ia sobrar 3, ele ia passar uma semana na Nigéria, depois ele ia para o Sudão, ia ter que se alimentar, pagar hospedagem, pagar transporte com 3 dólares, e aí ele ficou naquele dilema, mas aquela voz do Espírito, vai, eu te trouxe aqui, ou fica tranquilo, eu pago o pneu, pararam no lugar, foram lá, compraram o pneu, e fizeram a viagem no interior, aquela semana toda, pregando nas aldeias, passando o filme de Jesus, ministrando, passa um dia, dois, três, quatro, cinco, último dia está na hora de ir embora, e ele, como é que eu vou fazer agora? E aí, o missionário passa no correio, e quando chega, fala, olha, Lone, te encontraram aqui, nesse fim de mundo, e entrega uma correspondência, para ele, quando ele abre, são amigos de Los Angeles, tinha uma oferta, de 150 dólares, para ele continuar a viagem, milagre, quando nos entregamos, a missão que Deus nos deu, a provisão de Deus, milagrosa, alcança as nossas vidas, você está comendo o que irmão? Tem muito jovem aqui, que Deus está chamando para o ministério, e aí fica fazendo conta, pensando como vai ser, e tatatá, não estou dizendo, para você abandonar o seu emprego, e vir aqui amanhã não, tá? Estou dizendo, confia no Senhor, a direção que ele der, para você, vai dando os passos, você vai ver, o milagre da provisão, acontecer na sua vida, terceira lição, o maná, representa também, para mim, para mim, a porção, de cada dia, o versículo 4, a segunda parte diz, e colherá diariamente, a porção, para cada dia, para que eu, o prove, se anda, em minha lei, ou não, o maná, ele é um convite, do Senhor, para dependermos dele, eu acho interessante, porque ele diz, é uma porção, para cada dia, e diz mais, e eu vou prová-los, se eles vão confiar, em mim, ou não, e foi por esse motivo, que Moisés, reúne o povo, e fala, olha, Deus derramou o pão do céu, é para vocês, pegarem o maná, esse pão, mas é para só, guardar, para o dia, não é para guardar, alimento, para o dia seguinte, é só o alimento, de hoje, e a Bíblia, vai nos mostrar, obrigado querido, valeu, Deus abençoe, viu, obrigado, e a Bíblia, vai nos mostrar, e a Bíblia, vai nos mostrar, que algumas pessoas, não acreditaram, na palavra de Moisés, e guardaram o maná, para o outro dia, não é que não cai, pão do céu amanhã, não confiaram, e guardaram, e aí no versículo 19, e 20, a Bíblia diz, todavia, alguns deles, não deram atenção, a Moisés, e guardaram um pouco, até amanhã seguinte, mas aquilo, criou bicho, começou a cheirar mal, por isso, Moisés, irou-se, contra eles, sabe, o que isso me ensina, é que a provisão, de Deus, vem, no tempo de Deus, a maneira, de Deus, quando eu, aprendo, a depender do Senhor, Deus está falando, é a porção, para cada dia, e às vezes, a gente, tem medo, de confiar, no Senhor, a gente quer, as coisas, para ontem, você está orando, para casar, e a bênção, de Deus, não veio, na tua vida, e é muito fácil, se a gente, não cuidar, a gente esquecer, que a provisão, vem quando Deus, quer, e aí, em vez de, depender do Senhor, começa a criar, bicho aqui dentro, e começa, a trazer até, mau cheiro, e de repente, toda a tua alegria, é roubada, porque a gente, está querendo as coisas, a provisão de Deus, mas ela não chega, e aí, quando começa a demorar, a gente é como o povo, que guardou o maná, para o dia seguinte, e a gente, começa a reclamar, a gente começa a angustiar, e a gente, perde a nossa alegria, tem muita gente aí, que dentro do coração, está criando, bicho, mau cheiro, meu irmão, aprende a depender, do Senhor, a provisão, não acontece, quando eu quero, mas quando, o Senhor, quer, ontem à noite, eu vi um testemunho, muito lindo, da Ariane, a gente estava lá, uma vez por mês, tem culto lá, na escola, da Sil, na garagem, chama a garagem, porque acontece culto na garagem, e a gente convidou a Ariane, do Arquimedes, para dar testemunho, lindo testemunho dela, ela começou a contar, como ela se converteu, seu pai a raptou, quando ela era pequena, recém-nascida, estava indo para casa, o pai pediu para a mãe, descer em um lugar, pegou a filha, levou, deu para outra família, e fugiu, desapareceu, ela foi adotada, por essa família, e 15 anos, a mãe biológica, procurando, um dia, essa mulher, teve um encontro, com o Senhor, buscando a Deus, ela pega a lista telefônica, e pede, Senhor, me mostra, onde está minha filha, um ato de desespero, e abre ali, a lista telefônica, e ela encontra, o nome do seu ex-marido, na lista telefônica, ela pega o telefone, liga, o procura, já tinha um passado, 15 anos, ele diz onde a filha está, ela vai atrás da menina, consegue a informação, depois de 3 anos, de luta, mas, encontra a menina, com 15 anos de idade, e ela foi contando a história, a mãe começa a falar de Jesus, para ela, mas só 10 anos depois, com 25 anos, ela vai se converter, a história é linda, e no final, ela contou algo, que me impactou, ela dizendo, se converteu, casou em Londres, veio para o Brasil, estava aqui, e ela queria ter filhos, e ela começou a orar, Senhor, me dá filhos, eles tentavam, e não conseguia, passa ano, passa ano, nada acontece, foram procurar os médicos, ver o que estava acontecendo, descobriram que, o arquimédico, era infértil, o médico, quando pegou o exame, falou, olha, não existe possibilidade, com esse exame aqui, de vocês terem filhos, ela disse que, naquele dia, ela chorou tanto, o único caminho, é a adoção, mas ela tinha sido, filha adotiva, tinha 5 irmãos, adotados, começou a ver as coisas, para, começar o processo, de adoção, um dia, ela está aqui no culto, vai a frente, quando está aqui, na frente, vem uma irmã, da igreja, põe a mão, e começa a orar, por ela, fala, filha, Deus está me mostrando, que você quer ter um filho, e você está, querendo abandonar, o plano A, de Deus, na sua vida, trocar pelo plano B, não faça isso, Deus vai fazer um lagre, na tua vida, ela ia entrar, com os papéis, no outro dia, para começar, os processos, de adoção, falou, opa, isso é de Deus, e ela falou, bom, vou engravidar, terminou o culto, de um pastor, que estava aqui, acho que era meu pai, orar, tal, e aí, o milagre da provisão, vai vir, passa um ano, passa dois anos, passa três anos, nada, é a palavra de Deus, e o milagre da provisão, e aquilo começou, a criar bicho lá dentro, roubar a alegria, aí um dia, ela disse que estava vendo, aquele filme, desafiando gigantes, quem já viu os filmes, aí tem uma cena lá, que tem dois agricultores, que está falando sobre fé, e aí, um estava orando em casa, e o outro, entendendo a palavra de Deus, foi lá, era a terra, porque entendeu, que Deus ia derramar chuva, ela falou, já sei o que eu tenho que fazer, era a terra, ela foi na loja, e fez um enxoval, do neném, comprou todas as roupinhas, tudo, levou para casa, Deus vai me dar um filho, e passa mais um ano, passa outro, e nada, você pode imaginar, o rombo no coração, um dia ela está, em casa, a mãe para o carro, a mãe biológica, liga, filha, estou saindo do culto aqui, o Espírito Santo, Deus falou para mim, você não vai ter um filho agora, Deus quer te dar filhos espirituais, amém? Amém? Ela falou, amém. Ela disse que naquele dia, ela entrou no quarto, todo enxoval do neném, começou a chorar, chorar em cima das roupas, mas naquele dia, ela entregou aquilo para o Senhor, Deus, eu entrego esse sonho, quando o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, isso não vai mais roubar a minha alegria, e ela entendeu o Senhor falando com ela, alegre-te no Senhor, e lhe considerar os desejos do seu coração, amém, alegrado Senhor, e começou, a se entregar a missão de Deus, a ter filhos espirituais, e um dia Deus fez algo tremendo, ela, a gente estava tendo um culto desses, da escola, chamamos eles para dar testemunha, ela contou a história, falou que tinha entregado e tal, e no final nós oramos, naquele dia, ela falou, que ela engravidou, foram fazer o exame, uma semana depois, chegaram para fazer, a eco já, quando o médico põe, falou, olha aqui o que tem, aqui ela, começou a chorar, aqui o médico, Michel, você não vai acreditar, estamos grávidos, eu que benção, e aí ontem, eles estavam mostrando, a Sofia, a primeira filhinha que veio, e aí, Deus é tão bom, que a porção do Senhor, é recalcado, sacudida e abundante, eles apresentaram, o Benjamin, que veio logo em seguida, depois, sabe por que queridos, o maná, representa para mim, dependência de Deus, a provisão, não vem quando eu quero, do jeito que eu quero, a maneira que eu quero, é a porção do Senhor, a cada dia, se ele está dizendo, que não é para guardar, não guarda, se ele está dizendo, que é para pegar, entrega, mas quando nós temos, coragem de fazer isso, não cria bicho, não cria nada, a gente é surpreendido, pelo milagre do Senhor, nas nossas vidas, hoje Deus está te convidando, a depender dele, depende do Senhor, depende do Senhor, e amanhã, o que vai acontecer, depende do Senhor, vai cair, e no outro dia, daqui um mês, não dá para guardar, não, depende do Senhor, o maná, representa, dependência de Deus, quantos querem, depender do Senhor, aqui, aleluia, pão vai cair do céu, sobre a sua vida, última lição, o maná, também representa, memorial de fé, tem o maná, que é para guardar, mas não falou, que não era para guardar, como assim, tem, e no versículo 33 e 34, a mulher diz assim, então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha, a medida de um jarro de maná, coloque adiante do Senhor, para que seja conservado, para as futuras gerações, em obediência ao que o Senhor, tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná, junto com as tábuas da aliança, para ali ser guardado, olha o que ele faz, pega um pouquinho de maná, guarda na arca da aliança, junto com as tábuas da lei, por quê? Porque esse maná aqui, vai ser um memorial de fé, as gerações futuras, vão saber, o que Deus realizou, no nosso meio, Deus fez pão, cair do céu, e por isso, o maná para mim, representa também, memória de fé, a medida que caminhamos com Deus, guardamos, maná no coração, as experiências, da provisão de Deus, que chegam, as intervenções, as interversões, as interversões, miraculosas do Senhor, que nos alcança, cada vez que isso acontece, a gente guarda no coração, é como se Deus estivesse falando, guarda filho, porque no tempo certo, eu vou usar, esse memorial, para fortalecer você de novo, e de novo, e de novo, e de novo, é assim que Deus trabalha, eu falei para vocês, que eu estava preocupado, nessa semana, e a grana, e isso, e aquilo, aí eu estou lá em casa, pensando nisso, de repente, recebo uma mensagem, um jovem, aqui da igreja, pastor, fiquei sabendo do projeto, lá da semana do avivamento, posso, queria mandar uma oferta, como é que eu faço, ah, vai lá, pega o envelope, coloca o semana do avivamento, põe no gasofilá, naquele buraco, tem na parede, e tal, obrigado, passa alguns segundos, recebo outra mensagem, pastor, Deus também, estou sentindo aqui no coração, dizer para você, que, não é para você ficar preocupado não, essa minha oferta, ela não resolve o problema, mas, ela é um sinal, de que, Deus vai trazer a provisão, que você precisa, eu tinha acabado, de pensar, eu agradeci, pus o celular de lado, e aí fui orar, e aí Deus falou para mim, quantas vezes, eu já derramei maná, sobre a sua vida, quantas vezes, a provisão já veio, lembra do que eu já fiz, eu comecei a lembrar, quem já teve experiência, da provisão milagrosa de Deus, na vida, levanta as mãos, eu comecei a lembrar, lembrei, quando eu era, adolescente, acabado de me converter, a gente foi fazer, uma viagem missionária, não era bem uma viagem, era um dia, missionária, nós fomos uma comunidade carente, os adolescentes que organizaram, tinham 16, 17 anos, fretamos um ônibus, chegamos na comunidade, fizemos o trabalho, distribuímos alimento, para as pessoas, pregamos, quando voltamos, tinha que pagar o motorista, do ônibus, sabe como é que a cabeça de adolescente, não tinha organizado bem as coisas, esqueci da grana do motorista, eu falei, Jesus, e agora? E aí, pedi dinheiro para quem estava no ônibus, mas adolescente gente, é uma coisa complicada, você tem dinheiro para o cachorro quente, e olhe lá, pegava dois reais de um, do outro juntamos, e faltou ainda cinquenta reais, e se olhe agora? Pegamos o dinheiro, estava com uma bíblia, e começamos a orar, quando terminou a oração, fui contar de novo, já estava preparando, para ver o que ia dizer para o motorista, outro dia, eu acerto com você, sei lá, quando eu fui contar o dinheiro, todo o recurso, que a gente precisava para pagar, estava ali, me pergunte como, não sei, e aí eu estava lembrando, ele falou, lembra, Maná já caiu do céu, sobre a sua vida, e aí continuei lembrando, você lembra do carro? Eu já contei aqui, mas eu fiquei lembrando, quando eu comprei meu primeiro carro, aí fui fazer aquela viagem, lá para Santa Catarina, era o último dia de culto, o pastor me chama, e fala, filho olha, meu sonho é comprar, esse terreno aqui do lado, tinha um orfanato dentro da igreja, eu quero ampliar, o projeto social da igreja, e quero, construir uma igreja nova aqui, um tempo para pelo menos, quinhentos pessoas, igreja pequena, olha que lindo o pastor, orar pelo Senhor, hoje a noite, orei, outro dia estava pregando, no meio da mensagem, o Espírito Santo, Deus falou para mim, para de pregar, e levanta uma oferta, para o projeto, o sonho, a visão que eu dei, para o pastor da igreja, falei, tenho medo do sermão, eu não vou fazer isso, isso é loucura da minha cabeça, já fizeram um momento de dízimo, de oferta aqui, não vou fazer, continuei pregando, meu coração disparou, não estava conseguindo mais pregar, aí eu parei, gente, sei que vai parecer estranho, mas Deus mandou parar agora, fazer um momento de oferta, eu sei que eu sou visitante aqui, mas é para a gente, contei do sonho do pastor, do orfanato, peço para um jovem, vir tocar o violão, que nem o Júlio está tocando hoje, o pessoal começa a vir na frente, trazer oferta, abrir minha carteira, vou levar dez anos, quando eu estou indo, o Espírito Santo, Deus falou, não é isso, o que foi senhor? dá teu carro para o projeto do pastor, meu carro Deus, meu carro, eu tinha um astrinha verde, quando eu era adolescente, eu gostava desse astra hatch, quando eu tiver grana, eu vou comprar um carro desse, aí tinha uma empresa, deu certo, consegui, com 21 anos, comprei esse carro, era o meu sudor, quando eu entrei nele, peguei no volante e disse, senhor, esse carro é teu, sempre de cuidado, com o que você ora, que Deus escuta mesmo, já que é meu, eu voltei dos dez anos, meu Deus, se eu falar que vou dar o carro, que doideira é essa, sabe como é se igualar, vem o pastor, te abraça, isso aí filho, está demorando, e aí tomei coragem, peguei do bolso a chave do carro, falei pastor, esse é o meu primeiro carro, eu quero entregar para o projeto, eu creio que esse projeto, que Deus, foi Deus que Deus, deu para o Senhor, começou a mover na igreja, gente vindo, uma menina pegou o microfone, falou isso é de Deus, eu tive um sonho essa noite, que acontecia um grande ofertório, aqui na igreja, as pessoas trazendo ofertas, quando eu estou indo embora, terminou o culto, veio um irmão para mim, ele era empresário, falou assim, pastor quanto custa o seu carro, falei mais ou menos o valor, faz assim, eu compro o teu carro, e dou o dinheiro para a igreja, eu glória a Deus, na hora veio o versículo na minha cabeça, não entregarei o Senhor, o sacrifício que não me custa em nada, eu falei, ai Jesus, meu irmão, essa é a minha oferta, se o Senhor quiser, dá a tua oferta para a igreja, ele disse, está bom, vou enterrar o valor do carro, para o projeto da igreja, glória a Deus, naqueles dias levantaram, três vezes o valor do carro, fui embora, de ônibus para casa, a minha mãe me ligou, filho onde você está, estou aqui no ônibus, voltando para casa, que ônibus, e o teu carro, dei para a igreja, você está louco menino, naquela semana, pegava interbairros, quem já pegou interbairros, na hora de rush, meu irmão, é uma benção, andar de ônibus, na hora de rush, você pode erguer as mãos, e glorificando, que você não cai, tem perigo, tem perigo, uma semana, andando de interbairros, chegou no domingo, estava no culto, terminou o culto, minha irmã me liga, deixa eu dar para você, passar na minha casa, falei, dá, pedi o carro emprestado, o pai, fui lá, cheguei lá, ela falou, olha, domingo passado, estava lá em Florianópolis, eu estava no culto, aqui em Curitiba, na hora da ceia, o Espírito Santo, Deus falou para mim, dá o teu carro para o Michel, ela falou, não entendi nada, Michel já tem carro, eu preciso de outro, fui trabalhar em São Paulo, essa semana, fiquei sabendo o que aconteceu, esse é o carro da minha filha, eu queria trocar o carro dela, então, está aqui filho, a chave do teu carro novo, desci lá no Celtinha, prateado, entrei no carro, estava limpinho, elas tinham deixado tudo ajeitado, tanto cheio, tinha som, coisa linda, perguntei para a menina, a mulher dá nome para carro, falou, chama alguma coisa celeste, eu não lembro do primeiro nome, falei, tá bom, vai se chamar Milagre Celeste, todo mundo que entrar nesse carro, vai saber a história do que Deus fez, fui estacionar o carro, quando cheguei em casa, naquele dia, chegou o médico, alugava a garagem dele, ele olhou para mim, se você trocou de carro, eu preciso te contar essa história, aí comecei a contar para ele, quando eu terminei, ele não era crente, falou, faz o seguinte, vai lá na minha casa, eu quero que você ore por tudo lá em casa, eu quero que você ore por tudo lá em casa, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.